Atenção Brasil, atenção Brasil, você que faz parte do programa Bolsa Família, fique atento, tem muita gente aí espalhando fake news, falando de que o 10 terceiro do Bolsa Família, que o governo poderá pagar, e aí perguntando, e aí, você acha que o 10 terceiro, os beneficiários merecem? Tá na cara, né? 10 terceiro, todos os beneficiários somos a favor, merecem, assim como merece ter um aumento no Bolsa Família, assim como merece também ter aí o novo auxílio que é o Bolsa Internet, assim também como merece aquelas famílias que estão bloqueadas, que possam ser desbloqueadas e, o mais importante, que possam ter direito a receber o retroativo. Às vezes a gente faz e observa cada enquete que é feita, né? Os beneficiários do Bolsa Família, eu já vi muitos beneficiários dizendo o seguinte, Alex, nesse mês de abril, tá de volta o Vale Gás, é possível ter uma nova vaga ou uma nova lista para novas famílias, novas vagas? É possível, há rumores de que uma lista nova de beneficiários poderão entrar no Vale Gás, então fique atento a isso, tá? Mês de abril, pagamentos que já vão começar dia 17, muita gente poderá, pela primeira vez, receber o Vale Gás. Dia 9 ou dia 10, o aplicativo do Caixa Tem começará a aparecer a sua atualização, então fique atento, tá? Deixa eu falar aqui dos pagamentos que já iniciaram do pé de meia, já começaram nesse dia 26, terça-feira, dia 26 de março para quem nasceu em janeiro e fevereiro, dia 27 de março os pagamentos já liberados, para quem nasceu em março e abril, para quem nasceu em maio e junho, nessa quinta-feira 28 de março, aí segue até domingo, né gente, os pagamentos do pé de meia. Agora tem uma notícia sobre antecipação, o governo confirmou municípios em alguns estados, onde haverá de novo antecipação do Bolsa Família agora no mês de abril. E atenção pessoal de Pernambuco, hein, são duas listas, uma lista que vai servir para os seis primeiros meses, os seis primeiros meses e outra lista para outras famílias, outras mães-chefes, outras mães solo, mas não são 12 parcelas? A conversa agora já mudou, gente, pelo que a gente vem acompanhando, o governo está se preparando aí para fazer mudanças, mudanças, então você que mora em Pernambuco, presta atenção, durante esses seis meses, pagamento que vai começar em maio, primeira parcela de R$ 300,00, depois do dia das mães, aí vai ter seis meses, as mães solo que forem selecionadas vão receber durante seis meses, e aí depois disso eles vão fazer um rodízio, colocar as famílias, as mães que não conseguiram entrar nessa primeira lista, ou seja, sairá numa segunda lista. Pode haver uma nova inscrição ou pode haver as pessoas que ficarão na lista de espera. Para quem não sabe, em Pernambuco são 100 mil vagas e 100 mil mães que vão receber R$ 300,00, mães que têm crianças já até seis anos e quem fazem parte do Bolsa Família, né? Se seu filho já completou seis anos, nem adianta se inscrever, tá? Ô Alex, antecipação. Então deixa eu logo passar a informação sobre os municípios, né? Que o governo deverá confirmar esses pagamentos, onde haverá antecipação. Então vários sites já vêm falando sobre isso, e eu quero deixar bem claro, atenção, olha no teu celular, municípios, cidades, onde de novo teremos antecipação agora no mês de abril. Dá uma olhadinha aí no teu celular, no teu notebook. Gente, ó, calendário do Bolsa Família de abril 2024, 24 terá pagamento antecipado. Vou mostrar para você, tá? Quais são as cidades. Outros sites dizem, olha, na Bahia haverá 39 cidades, onde haverá antecipação, tá? No Acre, 19 municípios. No Rio Grande do Sul, 32 municípios. Rio de Janeiro, 9 cidades. Roraima, 9 cidades. Então, são municípios onde o governo vai antecipar esse pagamento. Então, logo de praxe, deixa eu mostrar aqui para você conferir quais serão as cidades onde o governo irá antecipar. Atenção, gente, se você mora em um desses municípios que eu vou mostrar aqui para você, o governo vai antecipar os pagamentos. Vários sites, inclusive, já vêm falando sobre isso, né? Olha, mês de abril, de novo, haverá antecipação. Então, assim como aconteceu em dezembro, assim como aconteceu em janeiro, assim como aconteceu em fevereiro, e agora vai acontecer no mês de março. Então, olha no teu celular, dá uma olhadinha no teu notebook, presta atenção, gente. Olha só, para você entender. Acre, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima e Bahia. Está vendo aí esses municípios? Esses são os municípios onde muita gente, se você mora em um desses municípios aí, então, fica atento porque haverá antecipação, tá? Antecipação. Você está vendo aí as cidades? Tem muita gente aí, né? Atento a isso aí, tá? Está vendo aí, né? Acre, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Bahia. Deixa eu dar uma adiantada aqui porque também tem outros municípios que também vão receber esses pagamentos, tá, gente? Antecipados. Então, é ficar atento a isso aí, ok, pessoal? Tranquilo? Deixa eu mostrar aqui mais municípios onde os pagamentos serão antecipados. De novo, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook aí, ó. Mais municípios, gente. Olha só. Aí, ó. Está vendo aí, ó? Aí são os outros municípios, tá? Como você está conferindo aí, se você mora em um desses municípios, eu sempre faço questão de dizer o seguinte, olha, na dúvida, o que é que você deve fazer? Na dúvida, você dá uma pausa e vai conferir aí o vídeo para você entender melhor, tá? Eu vou deixar aí. Então, se você mora em um desses municípios, então, fica atento aí porque haverá municípios. Só lembrar o seguinte, gente. Deixa eu mostrar aqui mais uma informação. Alguns municípios. Eu sei que muita gente vai perguntar, Alex, tem como falar aí os municípios? Tem. Por exemplo, no Acre, Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitácio Holândia, Feijó, Jordão, Mancio Lima, Marechal, Traumaturco, Plácido de Castro. Teremos também Porto Alegre, aliás, Porto Acre, Porto Valter, Rio Branco, o que mais aí? Rio Branco tem mais aí. Deixa eu mostrar aqui os outros municípios. No Rio de Janeiro, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Mendes, São João do Meriti, Nova Iguaçu, Queimados, Barre do Piraí. Rio Grande do Sul tem Agudo, Bom Retiro do Sul, Campo Bom, Colinas, Cruz Alta, 16 de novembro, Eldorado do Sul, Estrela, Lajeado, que mais? Munsum. Tem mais aí? Mais municípios. Em Roraima, Amajari, Alto Alegre, Canta, Caracaraí, Iracema, Mussajai, Normândia, Pacaraíma, Uiramuta, na Bahia, Anage, Caim, Cansanção, Cocos, Contendas do Sincora, Coronel João Sá, Cotejib, Cravolândia, Diário, Dário Meira, Ibicuí, muitos municípios, inclusive, né, gente? Muitos municípios, portanto, aí, tem Lagedinho, Lagedo Tabocal, Lagoa Real, Medelos Neto, Mirancaba, são vários municípios, vários municípios. Tem outras cidades em outros estados, Santo Expedito, Santo Ângelo, Santa Maria, Restinga Seca, Pântano Grande, Panambi, Munsum, outros municípios como, em outros estados, Sena, Madureira, Tarauca, Xaburi, Rio Branco, são tantos municípios, né, gente? São vários municípios, tá? E eu estava destacando aqui alguns municípios, por exemplo, 39 cidades na Bahia, 32 cidades no Rio Grande do Sul, 19 municípios no Acre, 9 cidades no Rio de Janeiro, 9 cidades em Roraima. Então, são os municípios onde haverá antecipação agora, nesse mês de abril, tá certo? Eu vou trazer mais detalhes, né, de forma mais detalhada, porque teremos outra lista de mais cidades onde haverá antecipação agora, nesse mês de abril, é ficar atento, ok? Deixa eu dar outra informação, tá? A informação que muita gente está perguntando sobre quem mora em Pernambuco, sobre as mães solo, e também os décimo terceiro. Gente, décimo terceiro a nível Brasil, não tem. Tem um projeto lá, mas não foi aprovado. Em Pernambuco foi aprovado e vai sair uma lista, do jeito que eu falei que ia sair a lista do pagamento das mães-chefes de R$300, em Pernambuco vai sair uma lista a qualquer momento dos R$150, que é o abono natalino. Agora, o que traz de importante agora para as mães solo, né, que agora em maio vai sair a primeira parcela de R$300, eu sempre lembro que o link, né, para você que mora aí em Pernambuco, para você participar dos R$300, a primeira coisa é você fazer a inscrição. Você deve acessar esse link daqui que eu vou mostrar para você, ó, dá uma olhadinha no teu celular. Você tem que fazer a sua inscrição nesse link aqui, ó, Mães de Pernambuco, tá? Tá vendo aqui, ó, confirmar a participação. Clica nele, aí você vai colocar o seu NIS e a data de nascimento. Pronto, e aí espera, no dia 25 de abril, 25 de abril é o prazo final para as inscrições. Depois desse prazo, o governo vai preparar as mães que terão direito a receber R$300. Você está entendendo? Agora, se não fizer a inscrição, não participa. Agora, lembro, tem que ter um filho menor de seis anos ou até seis anos. Se tiver seis anos e um dia, já perde o benefício. Não pode ter emprego, né, não pode ter nenhum vínculo empregatista, tá? Tem que morar exclusivamente em Pernambuco, tem que fazer parte também do programa Bolsa Família. Certo? Tranquilo? Agora, lembro, olha, nesse primeiro momento vai ter mães que serão selecionadas para receber agora em maio, né, após o dia das mães ou durante o dia das mães sair a primeira parcela. Quando for em junho, julho, agosto, enfim, sempre o pagamento vai sair na primeira quizena, ou seja, nos primeiros 15 dias de cada mês, tá certo? Aí vai ter aí mulheres, mães, solo que vão receber durante seis meses. Depois disso, eles vão fazer um rodízio e vão mudar, colocar aí, dar oportunidade para outras mães receberem também mais seis parcelas de R$600. Aí isso poderá abrir de novo inscrições ou eles poderão usar as famílias, as mães solos que estão na lista de espera em Pernambuco, tá? Agora poderia ser logo os 12 meses de uma vez, né? Só que lá o governo agora inventou essa de querer fazer um rodízio. Primeiro seis meses as mães solo, depois eles mudam, colocam novas mães que não receberam, ou seja, para tentar atingir aí o mais possível essa ajuda para as mães de Pernambuco, ok? Pelo que a gente vem acompanhando, é muita gente, são muitas mães, por isso que eles vão tentar fazer esse rodízio. Pagar seis meses a 100 mil mães e uma segunda lista, uma nova lista, mais 100 mil mães e aí ele mudaria para essas novas vagas. Poderão usar na lista de espera, depois dessas inscrições, vai depender do número de mais, ou eles poderão abrir novas inscrições. Então é ficar atento você que mora em Pernambuco, certo? Tranquilo? Alex, pagamento já está certo já? Antecipação. Os pagamentos que vão cair agora no dia, os pagamentos no mês de abril, né? O pagamento começa dia 17 de abril, NIS 1. Nesse caso, lembro que quem for selecionado para receber de forma antecipada, independente do final do seu NIS, seja NIS 2, 3, 4 até o NIS 0, receberá aí junto com o pessoal do NIS 1, ou seja, é a unificação dos pagamentos. Teremos o Vale Gás, expectativa de lista de Vale Gás, uma nova lista. Quem receber em fevereiro 5.650.000 poderão ter aí a companhia de novas famílias, tá? Teremos lista de desbloqueio, retroativa e também regras de proteção. Tem muita gente que fez sua atualização, tá na regra de proteção recebendo só metade e não concorda. E aí muita gente voltou a receber normal nesse mês de março e abriu uma nova lista de retroativo, aliás, de desbloqueio dentro da regra de proteção. Para quem não sabe, quando você ultrapassa R$218,00 de renda per capita, ou seja, por pessoa, o governo passa, coloca você nessa regra de proteção e você fica recebendo apenas a metade durante dois anos. O que acontece é que tem muitas famílias que não concordam porque não houve aumento na sua renda. Então foram dados desatualizados. Exemplo, teve uma mãe que disse, Alex, eu tenho um filho que ele estava trabalhando e de carteira assinada, só que ele perdeu o emprego. A nossa renta está menor. E eu disse, vá no CRAS e refaz a atualização. Ela fez isso e voltou a receber nesse mês de março o valor integral. Então mais famílias estão nessa expectativa de receber o valor de volta. Então tem que correr no CRAS e refazer a atualização. Regra de proteção é apenas para quem de fato está aí recebendo mais de R$218,00 de renda per capita. Então fica atento. Se você não ultrapassou esse valor por pessoa, você não pode estar na regra de proteção, ou seja, não pode estar recebendo a metade. Tem que voltar a receber o valor integral 100%. Ok? Então eu falei do DSTC do Bolsa Família. Em Pernambuco vai sair aí o calendário. As duas listas também em Pernambuco. DSTC apenas em Pernambuco, não para todo o Brasil. Existe a proposta, mas nada foi definido. E a questão dos pagamentos do pé de meia, que já estão rolando aí. Alex, tem palavra para hoje? Tem, gente. Palavra poderosa para mim, poderosa para você. Palavra que está aí no livro de Mateus capítulo 11. Mateus 11, versos 28 até o 30, que diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem muita gente aí que está com o fardo pesado. Entregue esse fardo ao Senhor. Eu sempre digo, o Senhor é o nosso Pai poderoso, que quer o melhor para nós. Tem gente aí que está com o coração duro. Será que o Senhor vai me perdoar? Gente, quando há arrependimento de verdade, o Senhor sonda o nosso coração. E quando Ele sonda o nosso coração e vê que realmente você se arrependeu, Ele perdoa e joga tudo no lago do esquecimento que você fez de errado. Uma nova criatura você se torna. Você não passou a crer em Jesus Cristo como seu Salvador? A palavra de Deus diz, e creia no Senhor que será salvo tu e tua casa. Mas também a palavra diz, quem não crer, já está condenado. Então, prepare-se para ter um encontro com o teu Deus, com o nosso Deus. Essa história de correr nessa vida, essa vida, gente, a palavra de Deus diz que esse mundo já é de um maligno. Então, comece a se preparar para ter um encontro com o teu Deus. Afinal, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o principal, que é a nossa alma? O que adianta? Então, comece a estar na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que é melhor estar dentro da casa do... Estar um dia trabalhando na obra, estando na casa do Senhor, do que mil fora. Só para você ter uma ideia de como é importante estar na presença do Senhor. Amém? Sempre faço questão de dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque quem tem Deus tem tudo e nada nos falta. Fica com essa palavra, tá? Aliás, pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Participa de um grupo do WhatsApp, pegue esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Amém, amados? Então, faz isso, tá? Aliás, você já deu joinha, já deu like aqui, dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Então, confio em você, tá? Ó, estou lá no Instagram. Blog Alex Silva, segue a gente no Instagram. Também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado embaixo, em azul, nos primeiros comentários. Fica atento, gente. O governo está preparando aí cestas básicas, tá? Está para ser aprovado, mas não será para todo mundo. Apenas alguns municípios que decretarem calamidade pública. E se tudo der certo, o governo vai aprovar cestas básicas e irá distribuir para as pessoas que estão desalojadas, desabrigadas. Mas não é para todo mundo. Apenas nessa situação, ok? Dia de bênçãos. A gente se encontra, pessoal. Abril está chegando com novas vagas. Vale gás e também Bolsa Família, hein? A gente se encontra. Vem aí também. A antecipação mais cidades será confirmada para o mês de abril. Estamos na expectativa. Deus abençoe. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.